Existem árvores que são autênticos monumentos vivos da história. A Almester, o centenário carvalho de Alphurzmel, levou-nos à aventura por atalhos e veredas, à descoberta desta que é uma das árvores mais antigas da região e do país. Com cerca de 30 metros de altura e quase 40 metros de copa, este carvalho presenciou a célebre batalha de Almester entre tropas absolutistas de Dom Miguel e as tropas liberais de Dom Pedro. Esta árvore ainda não foi classificada pela Autoridade Florestal, mas a TV Rebeteche esteve no local e pode afiançar que é uma árvore monumental. Uma viagem digna de nacional geográfico, onde não faltou um precalço com a carrinha da junta de freguesia de Almester que encalhou pelo caminho. Valeu um jipe que veio em socorro da nossa intrépida equipa de reportagem. Sem dúvida um tesouro a descobrir em Alphurzmel, freguesia de Almester no Conselho de Santarém. Mas em Almester há outros tesouros. É o caso do mosteiro de Santa Maria de Almester, recuperado recentemente pelo IPAR, uma pérola que vale bem uma visita à freguesia, onde a junta também tem procurado recuperar o património edificado como fontes e espaços públicos. Almester, sem dúvida um encanto no coração do Rebeteche. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL